O que a gente faz na Itália depois de Subiru Resolvi? Uma fome pra caramba, né? A melhor parte, comer pizza. Agora, nós vamos pra Napolese, que é aqui do ladinho de Pompeia e dizem que lá tem a melhor pizza da Itália. Mas sabe por quê? Porque foi gravado aquele filme comer, beber, rezar, amar, todas essas coisas que a Julia Roberts fez e ela comeu essa pizza lá. Então é um lugar, é uma pizzaria bem pequena, que só tem dois tipos de pizza, a margenita e a marinara. E agora a gente vai lá comer uma pizza. Será que eu posso colocar ketchup na pizza lá? Tá com fome, né? As voltas estão estrangeiras, já devem valer. Vamos achar um parquete. Ó, tem um parquete ali, ó. E a gente viu o que aconteceu. Uma mulher com uma moto. É uma porrada no ketchup. Me machucou, pai, tadinho. Quem falou que ia ser fácil comer uma pizza aqui? Ninguém. Mas nós sentamos. Sério. Tem uma fila aqui, que não é pra almoço, é pra juntar. Gigantesca. A cara de decepcionado do Duda. Tem uma pizzaria aqui na frente, que o dono fica chamando todo mundo. Pizza, pizza, pizza. Mas tá vazio. Eu acho que não. Vamos lá do ladinho só pra ver. Vamos comer qualquer coisa agora. Vocês acharam que a gente ia comer pizza hoje? Não se enganaram. Que o zapamento na frente da pizzaria super famosa, tem uma outra pizzaria que estava super vazia. E a Julia Roberts, ela não velha, então tava quase nem achando pizza tão gostosa quanto aquela. Eu não faço ideia do que é, mas é um molinho. E ele parece muito bom. Assim, assim. Pessoal, o vavá é o cólico. Eu acho que é passos ao rum que tem, né? E ele é bem molhadinho, sabe? Nossa, isso é muito bom. É isso. É super fofinho. Muito bom. É, é um piquete do vavá. 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 E agora chove em Nápoli, depois de encher a barriguinha de uma pizza gostosona. Como que é o nome da sobremesa? Vavá. Mas vocês lembram da pizza rica super famosa? Ela continua cheia, mesmo com chuva. Só as pessoas que compraram guarda-chuva. A gente não tem, então a gente vai tomar uma chuvinha agora pra chegar. Cortou a chuva, vamos olhar o cabelo, vamos embora. Partiu. Mas o que nós tivemos? Nós compramos um guarda-chuva, né? E andamos na chuva e chegamos aqui na galeria Humberto I, que é muito parecida com a galeria Vitoria. Muito parecida. Parece que ele tá lá, inclusive, né? Só faltam as lojas que são caríssimas aqui, luxuosas. Mais um dia aqui pela Itália e chegamos na região que eu queria muito conhecer. E o Duda também, que é a região da Toscana. E eu vou contar um negocinho pra vocês. Vocês vão chamar a gente de doido, né? Eu sei. Mas essa viagem também nós viemos dar uma olhadinha nas regiões legais da Itália. Porque aqui na Itália tem muitas propriedades abandonadas, que eles vendem super baratas. Tem até umas propriedades de um euro, que ficou super famosas na internet. Mas não é bem assim, tem uma pegadinha ali. Então nós resolvemos vir dar uma olhadinha, assim, nas regiões pra talvez comprar uma casinha pra gente ter como base aqui na Itália. Daí nós távamos passando a estrada ali atrás. Eu falei pro Duda, eu vi uma construção abandonada ali no meio do mato, assim, bem bonito. E a gente entrou numa estradinha bem pequenininha pra ir ver ela, assim, ela é legal. Ah, é aqui em cima, ó. É aqui em cima, ó. É quadrada. Ai. É aqui em cima. A gente veio ver aqui perto, mas... Não rolou. Conseguem ver lá embaixo? Escutar o barulhinho. Mais um lugar daqueles que eu tinha salvo na minha listinha de desejos e conheceram muito tempo. Atrás, e estamos aqui. Como vocês podem ver, tá bem frio aqui na Itália. A gente tá uns 2 graus. E eu acho que, olha, eu vou colocar o meu biquíni e eu vou entrar lá. Porque eu não vim de tão longe pra não entrar nessa água. Falam que faz 37 graus. Ah, não, 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 não. Eduardo, cadê o seu biquíni? Tá dentro lá da Ketchup. Tem que abrir a mala pra pegar. Não esqueci de vir com roupa de banho por baixo. Mas tudo bem, vou dar uma verificada aqui como é que funciona primeiro. Daí eu volto lá, coloco roupa de banho e ó, primeiro pulho de cabeça. Vocês podem ver, os trajes não estão muito adequados hoje não. Mas a gente vem dar aqui uma analisada no terreno antes de pular de cabeça, literalmente. Uh, é bonito. Sabe aquela expectativa e realidade do Instagram que a galera fala que é super bonita nas fotos e pessoalmente não é? Aqui é de verdade mesmo. Que lindo. Bem pouquinhas pessoas também. Tá frio pra caramba hoje, né? Inverno, acho que a galera não vem muito aqui não. Quentinha. Muito quentinha, só vou ter coragem que eu vou falar de que não entrar. Ah, deixa eu falar pra vocês, sabe que isso aqui é de graça? Parece mentira, né? Aqui na estada tudo é cobrado. Precisa respirar. Mas é tudo grátis. É pessoal, lembra que eu falei lá em cima pra vocês que a gente entrar nessa água de qualquer jeito, a gente vai. Não tem estrutura em nenhum lugar, é de graça. Então o que a gente tá fazendo? Tá colocando a roupa, biquíni, sunga, dentro do carro mesmo pra ir lá congelar por cinco minutos e a gente vai voltar aqui todo molhado. Todos, né? Eu vou ser molhado, que nós não temos toalha. Mas a gente vai, seja o que Deus quiser. Look do dia para o Termas de Saturina. Pijama. A única roupa que eu tinha que eu poderia molhar hoje e não congelar depois. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu amor, tô quentinha a água. E olha, tem essas pedrinhas aqui embaixo, ó. Veja todinho, ó. Olha como eu tenho que nascer. Gostei, viu? Enfim, tipo, ia ser um pouquinho mais quente essa água, na minha opinião. Mas tá bom. Dá pra ficar aqui, ó, de boa, de riqueira. Reclama com Deus, vai. Tchau, tchau. É uma filha caramba. Que lá coloquei toda o corpo, que eu acho que tem quase ideia. Umas duas horas que nós estamos aqui. Não dá vontade de ir embora, não. Tá muito quentinho. E agora o sol tá aqui, mas eu tô descansando mais aqui. É delícia. Ai, eu quero ficar mais. Quero ir embora, não. Estamos indo embora, a Saturina. Legal pra caramba. Mas tá congelando agora. Tá bem frio. Os potos molhados. Tem uma razão de tocar a roupa ali dentro. Do que é chupi. Eu tô aqui andando de pijamão. E assim me pra baixo. Chupi-chupi-chupi-chupi-chupi-chupi-chupi-chupi-chupi-chupi-chupi-chupi. Tieni la sinistra in SP-24 per 9 minuti. Tieni la sinistra. Bom dia. Hoje o sol já amanheceu aqui na Itáliazinha. Toscanazinha. Na Toscana. Nós estamos sob o sol da Toscana. Só que o sol não tá tão calor que nem é no verão. Deixa eu baixar o volume aqui. Nós estamos numa cidadezinha minúscula, medieval. 56 habitantes. Agora nós estamos indo no mercado comprar o nosso café da manhã. e nós resolvemos ficar aqui porque nós achamos um casa hotel. Não sei se é um Airbnb ou o que que é, mas super bonitinho. E aí nós ficamos aqui essa noite. E daí vamos ficar mais um dia por aqui. Porque a gente gostou tanto do lugar. A cidade não tem nada pra fazer. Mas a gente vai ficar aqui. Então a gente tá indo lá comprar um monte de comidinhas gostosas. Vamos aproveitar o dia hoje. Na lareira quentinha. E amanhã a nossa viagem segue. Viemos dar uma voltinha aqui no centro histórico de Kana. Pra vocês terem noção. Que a cidade é tão minúscula. Que eu fui procurar no Google sobre ela. E eu não consegui achar nada. É muito pequena. Um vazio nas ruasinhas. Muita gente se mete. Andamos um minuto e chegamos no final da cidade. Realmente não tem nada aqui. Nada aqui perto. É um lugar mesmo só pra você se hospedar. E continuar a viagem pela Toscana. Parece que muitas cidades aqui na Toscana. Elas são uma montanha. Então elas ficam bem altas assim. E esse lugar que a gente está. Assim também. Isso é bem bonita. A Luda vai voar o drone agora. Pra gente dar uma olhada de novo. Daqui a pouco vem a gente aqui. E fala quem são esses forasteiros que vem causar na minha cidade pacata. Kana é uma daquelas dezenas de cidades na Toscana. Com pouquíssimos habitantes. Com uma ruazinha e uma piazza. E ela fica no topo do morro. Cheio de casinhas medievais ao redor. Sim, a gente ficou encantado com o lugar. Dá pra ficar aqui vários dias. Mas eu pensei numa road trip pra fazer aqui na Toscana. Eu não imaginava que era assim. Tão no meio do mato como é. E a hora que a gente chegou tinha esse... Parece um buraco mesmo na parede. Fiquei até um pouco assustado. Falei assim. Puts. É golpe. Porque parecia tão bonito dentro. Não é possível que dentro ia ter um apartamento tão bonitinho quanto esse daí que a gente ficou. E quando eu cheguei não tinha instruções pra entrar, nada. Então assim, foi uma coelhinha. Não dava pra entrar no apartamento. E daí no último minuto a dona mandou um recadinho. A gente falou, ó, abre o box aí, pega a chave e entra. E a hora que a gente entrou, uma grande surpresa. Era pra ficar um dia só. A gente ficou dois. Essa viagem a gente... Cada noite a gente dormiu num lugar diferente. E aqui na Toscana é isso. É você passar de um lugar pra outro. E a gente decidiu fazer essa viagem sem um roteiro pré-definido. A gente tem uma ideia dos lugares que a gente quer ir e tudo. Mas a gente não fez reserva de todos os hotéis. E no inverno não fica tudo aberto. Então tem sido legal porque todos os dias, lá pelas duas, três, a gente decide onde a gente quer ficar e cruza os dedos que vai dar tudo certo. Então hoje a gente tá indo pra Montaltino. Que é um dos lugares que a gente tinha em mente. Que a gente queria visitar por causa do Brunello de Montaltino. Um vinho muito famoso. Então daqui a pouquinho a gente chega lá e monta o Tino. Pra ver como que é essa cidade. Nós paramos agora em uma das nossas vinícolas aqui da região da Toscana. Que é do Brunello de Montaltino. Daí a gente para no estacionamento. E tem milhões de placas sobre cuidar com o cachorro. Cuidado com o cachorro. Vocês acham que eu desci na primeira? Eu fiz o tudo e ir lá ver. Será que mesmo esse tinha um cachorro? Você é louco. E é desse aqui levar uma mordida de um cachorro. Quem levou uma mordida de cachorro sabe muito bem o que eu tô falando. Nós vamos aproveitar pra conhecer a vinícola e fazer um tour aqui dentro com degustação de vinhos. E provavelmente a gente vai comprar algum vinho também pra lembrar dessa viagem. E aqui temos um pequeno bosque. Onde tem também o nosso logo que explica um pouco mais a nossa história. Há as colinas de Montaltino. A mão que aponta a estrela. Que indica a nossa busca para a qualidade dos produtos também para o ambiente. E aqui está escrito o que se pode encontrar aqui. Trofas, produtos de bosque. E aí é uma receita pridada. Essa vinícola, pra mim, por Deus, ela é muito especial. Porque foi exatamente um 2018. Um brunelo de Montaltino com Dorcia. Foi o meu primeiro brunelo da vida e eu adorei. Meu sonho, olha o tamanho disso. Vai ter 25 litros aí pra ver. Meu Deus do céu. As compras hoje foram boas. Mas vamos garantir o inverno, né, pessoal? Meu Deus. Agora nós vamos em direção à cidade de Montaltino. Que é a cidade dos vinhos do Brunelo. Entramos aqui na cidade de Montaltino. Ai, que frio. E a gente entrou no meio da cidade do nada. E a gente nem sabia se poderia entrar com o carro. Porque eu vi que tem um monte de estacionamento lá embaixo. Longe da cidade antiga. E a gente subiu. Só foi. E aí viu uma vaguinha ali na rua. A gente parou o ketchup. Minha opinião. Eu acho que era proibido ali. O Duda falou que tava tudo bem. Será que o ketchup vai tá na vaga agora? Ou a gente vai ter problemas com a polícia? Detalhe. Tá vindo um carro. A gente bebeu uma garrafa de vinho. Então eu espero que não precise falar com a polícia agora. Eu vejo um carro vermelho. Mas não é o ketchup. Nossa, tem três carros vermelhos. Então eu acho que o ketchup tá ali sim. Tá lá. Agora se quando chegar tem uma multa. 500 euros. E aí, tudo certo? Tudo certo. Vamos passear mais na cidade. Hoje eu acho que eu errei no look do dia. Que eu vim com uma calça super fina. E uma blusa térmica que não tá esquentando nada. Igual essa roupa, tá só aqui dentro da mala. Não dá pra abrir a mala agora. Não dá pra abrir a mala agora. Não dá pra abrir a mala. Tá muito frio. Pessoal, faça o turismo no inverno. É muito legal. Vamos fazer isso? Com a gelo. Nós almoçamos aqui em Monteltino. Aqui em Monteltino, vinha que nem água. Se vocês gostam de beber dessa água, venham pra cá. Deixou o ketchup de novo lá na vaga, que era proibida. A gente vai dar uma volta na cidade. Mas assim, o ketchup tá bem. Tá super bem. O ketchup tá gel, Duto. Eu não posso falar nessa coisa. Estamos entrando aqui no castelo. Tem uma enoteca. Que lindo. Eu acho que quando a pessoa começa a condilar, dá um problema nos parafusos e ela começa a dar voltinha. Tô tudo bem aí? Poxa, mas tá frio pra caramba aqui. Eu tô. E eu aproveitando que vocês estão aí assistindo dando risada a nossa cara aqui em cima. Não esquece de deixar o like e o recadinho aí pra gente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve também, por favor. O Dudu não pode ir embora na portinha, ó. Que já tá entrando, nem sabe o que que é. Você está proibido de comprar mais vinhos. É grátis por entregar. Oh, me chamo Eduardo. E estou aqui. Depare de Itália. Itália. Que belo país. E estávamos ali. Eu e o Duda, de bobeira, congelando. Eu falei pra ele. Vem cá. Vamos fazer um videozinho engraçado para o Instagram? E esse foi o resultado. E depois, um dia muito legal aqui na Toscana, sem planejar nada. Faltava alguma hora pra ficar escuro e nós escolhemos um hotel. E aí viemos pra San Quirino da Odórcia. Que tinha um hotel legal, com preço razoável. E estava ótimo pra gente passar a noite. Nós chegamos lá hoje. E falaram assim pro Duda. Estamos com um problema técnico e a gente vai te dar um upgrade. Daí lá vem nós dois aqui, né? Com ketchup. Nas estradinhas estreitas da cidadezinha amuralhada. E deram um upgrade pra gente hoje. Não faço ideia de quanto custa uma diária nesse hotel. Mas, a gente tem muita sorte e a gente se deu muito bem hoje. Deu um nomezinho ali, ó. Dele, ó. É coisa chique hoje o hotel, hein? Muito legal. Você achando ele. Se não bastasse, ainda tem uma máquina de costura aqui. Se precisar costurar alguma coisa. Só um pescadinho. Tem uma janelinha aqui. Não tem mais. Vou soltar aqui, ó. Pra dormir. Eu já me joguei lá, por isso que tá toda amassada a cama. Tá graça o hotel. Você não acredita como chama o quarto. Pô, e o signo? Aquário. Aquário? É. Mas não dá escorpião. Eu sei, mas eu fiz a reserva. Olha, ela funciona a máquina de costurar. Olá, é da recepção. Por favor, sempre dêem upgrade pra gente. Obrigada de nada. Nesse quarto, eles não deixam água. Eles deixam essas duas garrafinhas aqui. E daí tem uma fonte de água natural que vem da montanha, que é ali no corredor. A gente vai lá pegar. Tudo se achando aqui falando. Oi, o gatinho. 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 Chupa. Tem que ligar nos quartos. Tem um portinho da era medieval aqui, ó. Vou trancar e deixando mim entrar. Super bonito, né? É tipo uma vilazinha. Mas agora eu entendo por que que eles deram um upgrade pra gente. Eles devem ter falado, nossa, esses dois coitados aí tão fazendo aí nesse frio. Só tem os dois na cidade. Mas vai pelo menos um quarto legalzinho pra eles ficarem. Tá a explicação do nosso upgrade de hoje. Tem ninguém na cidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Música Bom dia Itáliazinha, que hoje o sol já nasceu aqui e o dia está lindo. Estamos saindo agora da cidade de San Quirico, que fica partindo em Monteltino. É uma cidade medieval minúscula, mas é muito fofa. E agora a gente está partindo para o próximo destino, que é continuar subindo para o norte da Toscana. Tem muita coisa hoje para fazer. Tem algumas piscinas termais que a gente ainda está pensando se a gente vai ou não, porque está frio para caramba aqui. Ficou mais frio que os outros dias. Eu acho que deve estar nevando em algum lugar aí por perto, porque aqui está congelante. Então nós estamos ainda pensando se nós vamos dar um pulinho nas piscinas termais ou se a gente vai seguir para as estradinhas bonitinhas da Toscana. Dicas muito importantes para você que está pensando em fazer uma viagem pela Calha ou uma road trip aqui pela região da Toscana. Quando você for alugar um carro, aluga um carro pequeno. Porque geralmente você vai passar nas cidadezinhas medievais, onde as ruas são muito estreitas. Então se você alugar um carro grande, você não vai conseguir entrar nas cidadezinhas medievais com ele. A maioria das vezes não dá para entrar. Mais um exemplo. O hotel que nós ficamos hoje, ele é totalmente dentro de uma cidade medieval. E a rua é super estreita. Então para você ir com a mala até o hotel, para ir caminhando é bem complicado. Então o Duda foi buscar o carro agora. Vai deixar aqui na frente do hotel e a gente vai pegar as malas e vai embora. E a outra dica é não venha com malas grandes. Geralmente as cidadezinhas, os hotéis são muito antigos e eles não têm elevadores. Então as vezes os caras levam para você, os meninos do hotel. Mas as vezes também você tem que subir com a mala carregando e é super difícil. Então aqui a gente tem uma dinâmica de sua viagem com que você consegue carregar. O Duda com a dele ou com a minha. Ele ajuda ninguém, não é cada um por si com a sua malinha. Então a gente sempre faz a mala bem pequena. O Duda com a da cidade.